Tá aí, Fiuza, e agora, como disse o Zé Maria, vai ter que abrir o governo, vai ter que se render aos partidos que quiserem uma boquinha por lá, né, Fiuza? Pois é, Vitor, mas eu não sei, está parecendo que o vento virou contra ele. Essa questão de impeachment é processo político, sempre é, e o Witzel apostou, como outros governadores também apostaram, que esse ativo de ser sistematicamente contra o governo federal seria suficiente para qualquer negociata, né, para transformar o governo numa ação entre amigos, etc. Muitos acreditaram nisso, né, assim, por conta de indisposição ou de má vontade de boa parte da imprensa com o governo federal. O Witzel apostou nisso. Então, desde que tomou posse, ele está criando armadilhas para o Bolsonaro, né, o governo dele é basicamente isso. Ele acreditou, então, que ele faria, né, quer dizer, que ele conseguiria chegar à presidência da República, né. Ele é um personagem, assim, eu nunca vi nenhum parecido. O Eduardo Augusto citou aí a galeria, né, dos ladrões e tal, mas o Witzel, eu acho que tem um negócio diferente, né, ele realmente saiu, ele queimou a largada, né, ele saiu já afoito, né, para ser presidente da República, um personagem desconhecido, né, que estava entrando na política e, de repente. E hoje, ele tem aí a Polícia Federal no encalço dele, ele tem denúncias muito graves de superfaturamento no meio de uma pandemia, ou seja, uma situação que acuou a população inteira. A virada desse vento aí vai ser muito grave para esses personagens, porque as pessoas vão se sentir absolutamente violentadas, a sociedade vai se sentir altamente traída por esses personagens que diziam estar salvando vidas. Então, você tem o Witzel, ele interveio no próprio esquema dele, né, quer dizer, esses hospitais aí de campanha que não foram entregues e vai passar, e a única esperança do Witzel era que a OMS viesse toda semana dizer que o pico é só em 2022, isso não vai acontecer. Então, é isso, ele tem hospitais que não funcionam, ele mesmo interveio no próprio esquema que ele criou, né, que seria supostamente de emergência para atendimento da população, mas aparentemente, segundo denúncias apuradas aí pela Polícia Federal, foi algo bem diferente. Então, ele está bem vulnerável, Vitor.